Representantes do movimento Muda OCB Alagoas foram até a sede nacional da OCB em Brasília pedir transparência na eleição que será realizada para a renovação da diretoria da entidade no próximo dia 20 de março. Pessoal, tudo bem? Que excelente reunião tivemos aqui em Brasília. Nosso movimento Muda OCB Alagoas, para que juntos nós possamos fortalecer o cooperativismo alagoano, porque ele tem que ser feito por quem faz o cooperativismo. Precisamos legitimar a nossa liderança e para isso contamos com o apoio de cada cooperativa que tem a nossa ideia de fortalecer os princípios cooperativistas, fortalecer o cooperativismo em Alagoas. Contem conosco. Um abraço. Pessoal, nós estamos aqui em Brasília na OCB Nacional, viemos com a comitiva para fazer uma conversa com o Márcio Catanas André. O que está acontecendo em Alagoas é um absurdo. Falta transparência, falta legitimidade da liderança, tem um processo de manipulação em vícios que está cada vez mais evidente. Então, a gente veio aqui na OCB Nacional para conversar com a Tânia, conversar com o Márcio e pedir para que a OCB Nacional olhe para o que está acontecendo em Alagoas. O movimento Muda OCB Alagoas não vai admitir que a gente possa colocar um dono na nossa instituição. Por isso que o movimento, inclusive, convida mais cooperativas para que a gente possa cada vez mais fazer da OCB uma instituição forte e não uma instituição que exclua e que persiga cooperativas em toda Alagoas. Então, entregamos hoje o documento ao Márcio e esperamos que a OCB Nacional nos ajude a dar transparência e legalidade a esse processo eleitoral da nossa OCB. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!